Eu sei o Senhor, Seu Filho amado, pra perdoar Pra me salvar, na luz do meu amor Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está O que Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que me vestei E quando enfim chegar a hora Em que amor eu te enfrentarei Sem me deitar Querei vitória Irei agora, com Deus Jesus Que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Enfim Chegar a hora Em que amor eu te enfrentarei Sem medo Sem medo então Sem medo então Se medo então Terei vitória E em que amor E em que amor eu te enfrentarei É o meu Jesus Que vivo está E em que amor Porque Ele vive, temor não há Porque Ele vive, temor não há Porque Ele vive, temor não há Eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E está nas mãos do meu Jesus Que o meu Jesus Que vivo está Eu live, temor não há Que Jesus Obrigado.